Ai carai E? Status? No local. Já vou achar o teu cara. O Rick é gente boa. Tu vai ver. Realmente confio nele. Eu vou achar o teu cara. Tu que é o Rick? Sim. Tá com o Kirk? Tô. As câmeras tão fora. Tu tem vinte minutos. Kirk. Tô vendo o carro. Sua hora é de brilhar, garoto. Boa sorte. Vamos levar essa belezinha high-tech pra um passeio. Lá é um cara de boa café. O que? Tá com o Rick. Mete o pé daí e me liga quando estiver a caminho. Eu te falo pra onde ir. Já vi que vai ser uma molezinha aqui só. Sai. Vaza dessa merda. Nossa. Merda. Tu sabe dirigir. Agora faça. Você tá fazendo o quê? Correja. 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 Não se mexam. Vocês estão presos. Não deem nenhum passo. Mãos para o alto. Bem devagarzinho. Inclusão, filhos da puta. Agora! Jack Wells, meu camaradinha. Deu pra ver que tu não tá nada mais esperto. Ah, detetive Stinks. Não faço dia, amor. Inspetor Stinks. É uma merda. Falando nisso, eu já vi essa tua fuça em algum lugar. Vai. Desembucha logo. Tô esperando. Olha só, gente. Que porco que fala. Vazou pra Atlanta. Atrás da felicidade. Já vi que não achou porra nenhuma. Já falei que sempre dá a mesma merda pra vocês. A ralé de Haywood. Vocês nascem aqui, vivem aqui e morrem aqui. Parece que eu tô certo. O rato comeu a tua língua? A merda do saco. A verdade dói, né? Olha como tu fala, hein? Não sou muito paciente. Oi, Stinks. Que abraça pra Henry. Se tu prender nós, vamos fazer merda nenhuma até o julgamento. Que? No pior dos casos, nós pegávamos uns meses. Porra, já não tem muito espaço na prisão. Nós saímos de lá antes disso. São esses os ladrões? Porra, ele tá livre. Os lixos de rua? Estão sob custódia, senhor Fujioka. Vamos botar no camburão agora. É um desperdício. Eu não tenho tempo pra testemunhar ou brincar de investigação. Ih, tá falando pra gente liberar eles, senhor? Tô falando pra jogar eles no mar. Com as pernas quebradas algemadas, pra não flutuarem. Você ouviu. Merda. Ah, meu caralho. Sinceramente, não achei que a gente ia sair dessa convida, depois do que aconteceu. Não, o Stintz não faria isso com a gente. Tem certeza disso? Aham. Ele cresceu em Heywood que nem a gente. Odeia Corby tanto quanto nós dois. Ele fez o que precisava. Só isso. Se eu não tivesse aparecido, tu estaria rodando Night City num belíssimo possente. Que isso. O trabalho era roubado desde o início. Até aquelas coisas mágicas clandestinas de Cabu que não burlam esse tipo de alarme. Eu devia saber que a polícia tava na cola. Tentando a ver Deus quis assim. Jack Welles. Vê. Peraí. Wells. Que nem a mama Wells. Agora sei de onde reconheci. Ela me sangra assim. Ela vive na coiote. Estrago. A gente nunca ter se conhecido. Recebi o trampo do roubo do carro lá na coiote. Com o Kirk. Tu trabalha com aquele pendeiro. O Pepe tá devendo pro cara e não pode pagar. Então eu quis ajudar. Como é que é? Eu tô te entendendo. Tu deixou o Kirk te dar ordens desse jeito? Tão falando por aí que ele tá com um cartel. Cartel? Não, pô. Nada. Eu manjo dos cartéis e garanto que ninguém nunca nem ouviu falar do Kirk. O cabrão tem que aprender a não passar a perna na galera de Heimuth. Vamos lá. Tô a fim de almoçar. Almoço? Tu não acreditaria no Chile da Mama, o melhor da cidade. Tô tendo um belo pressentimento. De quê? De nós. Sinto na química. Tá me entendendo? Fora logo, porra. Tô morrendo de fome. Tá. Vamos comer. Vamos nessa. Olá, Night City. Stanley falando. Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando. Mas apenas metade desses malancos sobrevive um ano. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhead ou William Boa Boa. Quem não arrisca, não pedisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem que ficar na Série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. As lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa de onde você é. Não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha. Em Night City. A cidade dos sonhos. A chica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os pendejos que sequestraram nela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso... Tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma... Aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos e enviar?